Oi, aqui é o DJ Marcos Oliveira, tudo bem com você? Estamos aqui com o terceiro vídeo da nossa série de Adobe Audition CC 2019, na versão mais recente. E eu estou rodando esse Audition no Windows 10 Pro, também na versão mais recente, com arquitetura de 64 bits. Algo muito importante a se dizer. Outra coisa importante também é que o Adobe Audition está disponível também para Mac OS X. Então se você tem Mac e quer ter o Audition aí rodando liso para as suas edições, está aí uma ótima opção. Como todos os programas da Adobe, né? Nesse vídeo eu quero mostrar para você maneiras de customização do seu Audition. Como você viu no vídeo anterior, nos dois primeiros vídeos que eu já falei aqui, o Audition trabalha com duas maneiras diferentes. Você tem aí a sessão de multipista, que é essa sessão que a gente está aqui. Por enquanto só tem um canal de master aqui, a gente vai customizar isso aqui, por isso que não tem mais canais. E a gente tem aqui também, que aqui nós estamos aqui no MultiPlus Faixas, que seria Multitrack. E aqui nós temos formas de onda ou Waveform. Então quando eu clico aqui, ele já pede para mim criar um arquivo temporário ali na biblioteca de arquivos. Então eu já vou colocar aqui, ó, voz 1. Ok, eu vou deixar nos mesmos parâmetros aqui de 44100, estéreo 16 bits, ok. Automaticamente quando eu crio aqui o meu arquivo de áudio, ele já vem aqui para a biblioteca de arquivos, aqui onde está o mouse. E ele já criou aqui, ó, voz 1. E automaticamente ele abre aqui o Waveform, que seria para que a gente possa aí fazer as nossas gravações. Então aqui, nessa parte aqui, você tem exclusivamente para gravação ou para alguma edição mais rápida. É por isso que tem aqui a parte de Waveform dentro do Audition, para que você tenha aí um tratamento mais cirúrgico dentro do seu áudio. Então, vamos gravar aqui alguma coisa para a gente ter um áudio aqui, para a gente poder manipular o áudio lá no Multipista. Vamos lá. Aqui nós temos um seletor de volume. Eu vou deixar em zero e vou só abrir aqui a minha gravação. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Ok, parei a gravação aqui. Eu vou ficar com o meu segundo áudio. Então, eu vou marcar aqui o primeiro e vou deletar. Beleza, vou dar um volumezinho de leve aqui. Bom, então, automaticamente aqui, como está marcado de azul aqui do lado esquerdo, nesse nosso áudio gravado aqui, se a gente vier aqui para a Multipista, a gente consegue pegar ele aqui e arrastar para o lado de cá. Por enquanto, temos só a pista de Master, mas como o nosso foco aqui é trabalhar com customização, então eu quero mostrar para você primeiro os layouts que o Audition traz. Ok? Então, se você vier aqui em janela, vamos subir aqui. Nós temos aqui, espaço de trabalho. Então, do lado direito aqui do espaço de trabalho, você vê que nós temos vários que o próprio Audition traz e eu tenho o meu aqui que eu criei. Está vendo? Marcos Oliveira. Se eu clicar aqui, ele automaticamente mudou aqui para o meu layout. O que eu coloquei aqui do meu layout? E, inclusive, eu tenho que mostrar para você o seguinte, se você quiser criar o seu layout padrão, você pode começar, por exemplo, aqui, layout padrão. Esse aqui é o layout padrão, que nem está muito diferente do que eu utilizo, né? Mas, se você quiser, a partir do layout padrão, modificar a ordem dessas janelas que você está visualizando aqui, tamanho de cada pista, esse relógio aqui embaixo, tudo. Então, toda a customização que você quiser, você pode criar aí um novo espaço de trabalho com o seu nome, do seu jeito. E esse espaço de trabalho, ele vai funcionar tanto aqui na multipista quanto no waveform, que na verdade o waveform seria só mesmo esse layout aqui do biblioteca de arquivos e o rack de efeitos que está aqui do lado. Se você quiser, por exemplo, aplicar algum efeito diretamente aqui no áudio, no waveform, você pode. Você tem aqui, ó, vários gabinetes aqui para colocar os seus efeitos. Tem aqui, ó, todos os efeitos. Aí, inclusive, o audigênio separa por categorias, é bem interessante. E, se você, no caso, não quiser fazer um tratamento diretamente aqui, você pode estar trabalhando aqui sem nenhum problema. Então, o layout é basicamente a maneira de você deixar aqui todas as suas barras. Quer ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou literalmente desconfigurar todo esse layout aqui. Eu vou vir aqui, eu vou fechar aqui o display do relógio. Eu vou vir aqui, ó, o que mais que eu vou poder tirar aqui? Ah, eu vou tirar, vou tirar literalmente tudo aqui, ó, vou deixar sem nada aqui, ó. Eu vou fechar a aba, vou fechar também o explorer. Agora, você tem só a pista, tá vendo? E mais nada. A barra de transporte aqui embaixo. Se você vier aqui no waveform, você tem só o waveform também, sem nenhuma barra aqui do lado. Se você for uma pessoa que gosta de minimizar ao máximo, você pode deixar assim sem nenhum problema para você trabalhar. Então, nós temos aqui, ó, waveform e multipista. Opa, waveform e multipista. Sem nenhuma barra aqui de ferramentas que estava adicionada. E aqui também tem um mixer que eu posso também tirar daqui, se eu não quiser literalmente fechar tudo aqui. E agora não tem nenhum mixer mais. E até que se eu vier e clicar aqui, ó, fechar painel, eu também não tenho a minha multipista aqui. Literalmente não tem nada, tá vendo? Tá completamente vazio. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou restaurar esse layout que eu criei aqui, vindo no Marcos Oliveira, que tá aqui, ó. Que é o meu layout que eu customizei. Ou, se eu vier aqui no janela, espaço de trabalho, eu também posso carregar ele aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um layout diferente desse que tá aqui. Aqui eu tenho o meu Explorer, que é algo muito importante, que eu acho importantíssimo deixar aqui dentro dele, que é onde eu vou visualizar tudo que tem no meu computador. Então, tá aqui minha pasta de efeitos e tal. Aqui do lado eu tenho esse rack de efeitos, que seria algo que é utilizado basicamente aqui, ó. No waveform. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não quero colocar efeitos aqui direto. Eu quero só trabalhar aqui com a parte de multipista. Então, automaticamente, se eu vou colocar os efeitos aqui, ó, na minha própria pista, eu não vou precisar desse layout. Não vou precisar aqui desse rack de efeitos. Então, eu vou clicar aqui nessa gradezinha com o botão esquerdo do mouse. Fechar painel. Então, agora vai ficar aqui, ó. Só o meu Explorer e o meu Biblioteca de Arquivos, que é aqui onde eu visualizo tudo que eu tenho aberto aqui nas pistas aqui dentro do Audition, pra que eu trabalhe. Ou a voz que eu gravar lá no waveform, ou arquivos que eu puxar, por exemplo, aqui do meu Explorer. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Aqui, por enquanto, eu só tenho o Master. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Faixa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Adicionar. Faixa de áudio e estéreo. Vamos lá. Adicionei uma pista de áudio. Agora, eu vou adicionar uma segunda pista de áudio. E vou fazer o seguinte. Eu vou reduzir aqui o meu zoom, segurando o CTRL. E com o scroll do mouse, eu minimizo aqui as pistas, ok? Então, eu tenho aqui uma pista de áudio e o Master. Então, agora eu preciso da segunda pista de áudio que eu quero. Então, novamente, eu vou vir aqui no meio. Vou vir aqui. Eu posso vir aqui ou aqui, com o botão direito. Faixa. Adicionar a faixa de áudio estéreo. Pode ser mono também, não tem problema. Aqui, você tem o esquema de cores, né? Você clica com o botão direito do mouse aqui, você tem um gradiente de cores para você escolher a cor que você quiser, para a pista, enfim. Isso aqui também é uma customização da pista. Isso aqui é bem legal também. Isso é muito pessoal. E aqui o Master também, você pode mudar a cor dele, não tem problema. O Master eu vou deixar... Eu vou deixar o Master nessa cor aqui, verdinha. Ok. Então, beleza. Eu tenho aqui agora uma, duas pistas de áudio e o meu Master. E aqui o meu Mixer, que eu visualizo só quando eu tenho aí a parte de multipista ativa. Então, eu vou deixar assim, por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora vir aqui no janela, espaço de trabalho. E aqui no espaço de trabalho, eu venho aqui e coloco aqui, salvar como novo espaço de trabalho. Aí, aqui ele abre para mim a caixinha, né? Para que eu crie aí com o nome. Então, eu vou colocar, por exemplo, espaço YouTube. Aliás, não. Vou colocar espaço multipista. Agora, se eu vier aqui no janela, espaço de trabalho. Vamos ver como é que a gente colocou o nome. Aqui está, ó. Espaço multipista. Inclusive, ele está marcado porque está mostrando para a gente aqui o layout que nós temos criado aqui. Ou seja, toda essa área, toda essa área aqui que está aberta com todas as barras de ferramenta, relógio e tudo mais. Então, a partir daqui, eu já tenho, então, o meu espaço de trabalho criado. E aqui, para mim, nesse momento, está mais que suficiente o que está aqui. Eu tenho o Explorer e tenho a biblioteca de arquivos. Então, eu não quero mais nada aqui. Só que, se eu for, não for montar nada aqui no multipista e quiser vir aqui para o para o Waveform, aí eu já vou sentir falta aqui, ó, daquele rack de efeitos. Como é que eu vou fazer para colocar ele aqui? Você vem aqui no janela. Agora, nós vamos procurar aqui, ó, o rack de efeitos. Aqui está ele, ó, o rack de efeitos. Todas as coisas que você adiciona na sua área de trabalho, aqui no seu espaço de trabalho dentro do Audition, está aqui em janela. Tudo que você quiser está aqui dentro. Tudo que você sentir necessidade de colocar aqui na tela, você está aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó, o rack de efeitos. E aí, tem os comandos que ficam à direita de cada uma dessas ferramentas que você quiser adicionar aí na tela principal do Audition. Está aqui, rack de efeitos. Inclusive, se eu clicar nele aqui, ó, olha só, ele... Eu posso colocar onde eu quiser. Está vendo? Ele tem a interface líquida para que eu possa movimentar aí para onde eu quiser. Eu vou deixar aqui mesmo, porque, para mim, ele fica num lugar bem interessante aqui. Automaticamente, como eu adicionei aqui um item a mais, seria interessante eu fazer o quê? Eu criar um novo espaço de trabalho ou salvar alterações por cima do espaço de trabalho que eu já tenho criado. Então, eu venho aqui na janela, espaço de trabalho, e aí, se você vier aqui, você tem aqui, ó, salvar alterações nesse espaço de trabalho. Então, agora, eu vou voltar aqui na janela, espaço de trabalho. A gente continua usando aqui, ó, o espaço multipista, só que agora, nós adicionamos essa barra de efeitos a mais para que a gente possa utilizar ela para trabalhar aqui no waveform. Voltando aqui para o multipista, vou colocar aqui no arquivos, né? Está aqui o nosso áudio. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Aqui em cima, você tem a régua de navegação por toda a timeline. Uma coisa importantíssima que eu quero mostrar para você. Aqui nós temos o rack de efeitos, que é usado para trabalhar aqui, ó, no waveform. Só que se você estiver aqui no multipista, você vai ter a opção de usar o rack de efeitos. Só que esse rack de efeitos aqui, você pode utilizar ele aqui, mas o interessante para você é utilizar ele diretamente no canal. Então, esse rack de efeitos aqui, que está aqui nesse momento, mesmo ele tendo a aba dele aqui para você utilizar, é interessante você vir direto no canal quando você estiver usando a multipista. Então, você tem aqui, ó, os mesmos gabinetes que estão aqui, você tem aqui diretamente no canal. E aqui você tem os botões, ó. Esses botões ativam coisas diferentes aqui na multipista. Então, aqui o FX está ativado, tanto que se eu desativar ele, ó, vier aqui para alguma outra coisa, você vê que some lá, esse rack de efeitos some daqui, ó. Então, eu vou voltar para o FX para mostrar eles aqui. E aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero agora criar um layout que eu possa utilizar, por exemplo, efeitos já adicionados aqui em cada canal. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, aqui nós temos o volumezinho, né, de saída do efeito. Aqui nessa setinha nós temos, quando a gente clica nela, você tem mostrando aqui as categorias de efeitos. Então, o que a gente pensa? Ah, eu preciso, então, coisas que você vai querer já deixar adicionadas em cada canal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, por exemplo, um ecolizador de... Como é voz, eu posso colocar um de 20 bandas, não tem problema. Está aqui o ecolizador. Esses plugins que eu estou adicionando aqui, nesse canal, são plugins nativos, ok? Eu tenho os VSTs já no computador, com aquele mesmo esquema, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que mostra sobre VSTs de 32 e 64 bits, mas eu não vou falar de novo, porque eu já tenho um vídeo aqui, mas aqui dentro do Audition, você consegue utilizar também plugins de 32 e 64 bits. No meu caso aqui, eu estou usando o Audition de 64 bits, então, consequentemente, eu só vou conseguir rodar aqui plugins de 64 bits. Então, aqui eu tenho um ecolizador, agora eu vou vir aqui no segundo gabinetezinho aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um reverb, opa, reverberação, vamos aqui, reverberação de estúdio, estúdio reverb, e uma coisa importante, aqui, nós temos, dentro daqui, dessa caixinha dele aqui, nós temos algumas pré-definições, mas essas pré-definições, você pode configurar também do seu jeito, então, eu vou colocar aqui, reverberação vocal pequena, deixar aqui, então, vamos testar aqui, vamos dar um play lá no alt, para ver como que está esse reverb aqui. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Bom, aqui eu não vou mexer muito em parâmetros, por enquanto, porque isso aqui é pessoal, é você que vai definir, se esses parâmetros estão do seu gosto ou não. Aqui, você tem a opção de salvar, essa pré-definição, do mesmo jeito que, você pode salvar, por exemplo, no Vegas, ou no SoundForge, uma pré-definição, de um plugin que você utilizar, e aqui você também tem a opção de deletar, uma pré-definição que você tem aí criada e não gostou. Depois que você configurou aqui do seu jeito, você vem aqui, coloca o seu nome, e tudo direitinho, para você identificar a sua pré-definição, e está tudo certo. E para fechar, eu vou colocar um compressor, compressor multibanda, está em português, mas vamos lá, está aqui. E aqui também, você tem parâmetros, mesma coisa, que você pode configurar do seu jeito. Vou colocar aqui, aumentar a vocais. Vamos ver como ficou aqui. Você está assistindo, nesse momento, um vídeo exclusivo para o YouTube. Outra coisa importante, se você for daquelas pessoas, assim, que gosta de gravar, no mesmo formato do SoundForge, que é em waveform, que seria aqui, deixa eu até colocar na biblioteca de arquivos aqui, você pode gravar aqui normalmente. Toda vez que você clicar aqui, em novo, novo, aí nós temos aqui, arquivo de áudio. Ele vai abrir aqui, perguntando para você o nome desse arquivo temporário. Então, eu vou colocar aqui, voz 2. Aqui ele já deixou o arquivo em branco, para que você possa fazer a gravação. Você vai gravar aqui o que você precisa, e depois você vem para cá e trabalha normalmente. Então, beleza. Aqui, nós temos então, três efeitos pré-definidos para esse canal aqui. Aqui, nós temos os áudios gravados, e se você quiser trabalhar só aqui, você tem que vir aqui, e carregar os efeitos que você quiser, e aqui embaixo vai ter o botão de aplicar, para que ele aplique em tempo real, como é feito lá no SoundForge. E aqui no multipista, não. No multipista, já trabalha um pouco diferente. Você trabalha com os arquivos adicionados em cada canal, e aí você tem a pré-visualização deles aqui, a partir do momento que eles estão adicionados no canal. E se você quiser desabilitar algum efeito do canal, é só você clicar aqui, olha lá. Ele está lá, mas ele está desabilitado, está vendo? Então, você tem essa opção, aqui você tem também a opção de volume de cada canal, e aqui você desativa todos. Ele deixou todos congelados aqui nessa pista de áudio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou vir no faixa, eu vou duplicar essa faixa. Deixa eu tirar o zoom aqui. Novamente, Ctrl, scroll do mouse. Aqui, Ctrl, scroll do mouse, você tem esse zoom, que é o zoom vertical, e Alt, scroll do mouse, você tem o zoom horizontal. Ok. Aqui, ele duplicou com a voz também, mas eu vou deletar. Na verdade, eu vou deletar as duas, porque o que eu quero mostrar para você aqui? Eu quero mostrar aqui, que eu já tenho, uma pré-definição criada. Eu mostrei para você, como é que você cria layouts, com essas, todas as barrinhas aqui, de ferramentas, e agora, eu vou te mostrar, como é que você cria, uma pré-definição. O que seria a pré-definição? Seria um template. Então, agora que eu tenho aqui, dois canais de áudio, e o master, dimensionei, todas as barras aqui, do meu jeito, eu vou vir aqui no arquivo, aí agora, eu quero salvar como modelo, não é isso? Então, eu venho aqui, exportar, exportar, e aí eu tenho aqui, seção como modelo, ou seria session template. Então, eu vou clicar aqui, aqui, ele vai perguntar para mim, também, o nome desse template. Então, eu vou colocar aqui, alunos, youtube. Vou dar um ok, aqui eu não preciso mexer, eu só vou dar um ok. Beleza. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu vier aqui, novo, se eu quiser criar aqui, um novo projeto de multipista, aqui ele abre para mim, perguntando, toda vez que você abrir o audition, e for abrir um projeto multipista, ele vai perguntar, se você quer trabalhar com algum template pronto, ou se você quer abrir com o template padrão dele. Se você vier, e quiser abrir, algum template já criado, ou trabalhar com o template padrão, você vem aqui, modelos, e aqui, você tem vários, está vendo? Nós temos aqui, nenhum, que é o padrão, que geralmente abre, nós temos aqui, music session, nós temos aqui, alunos youtube, que é o que a gente acabou de criar, nós temos o curso youtube, que eu criei no vídeo passado, nós temos aqui, locutor e spots, eu vou até abrir aqui, para que você veja, porque esse template aqui, é um template que eu uso, para fazer as minhas edições em casa, então aqui, eu vou clicar, já escolhi aqui, meu template, agora na segunda caixinha aqui, aliás, na primeira, eu vou pôr o nome do meu projeto, lógico, e aqui na segunda, eu vou escolher, aonde é que eu vou salvar, eu já tenho uma pasta aqui, na área de trabalho, uma pasta vazia, então eu vou colocar, o nome que eu quiser, vou colocar, sei lá, escolher a pasta aqui, aqui ainda não tem o nome, eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar um monte de as, então beleza, eu coloquei o nome, escolhi a pasta, para onde é que eu vou salvar, escolhi o meu template, e agora eu vou dar um ok, ele vai carregar o template, e aqui, está o template que geralmente eu uso para fazer as minhas edições, então se eu vier aqui, puxar, o que eu fiz? eu coloquei, na verdade eu criei uma pista, uma única pista, e coloquei um efeito de voz aqui, esse plugin aqui, já é um plugin VST, de 64 bits, não é, é um plugin, padrão, do Audition, é um plugin que eu tenho instalado aqui, muito bom, inclusive, recomendo para voz, e o que eu fiz? eu dupliquei a primeira pista, só mudei a cor dela aqui embaixo, e já com o mesmo efeito adicionado, e aqui no Master, eu coloquei, vários efeitos que aqui no Master, como é, o Master, que é o canal, de saída geral, que é esse aqui, eu já coloquei bastante coisa adicionada aqui, ok? então basicamente é isso, e aqui, se eu vier aqui no arquivos, eu consigo, continuo visualizando, normalmente aqui, os meus áudios já gravados, porque eu não, não abri, o que que eu fiz? eu só criei um novo projeto, e os arquivos que eu tinha aqui, continuaram, basicamente era isso, que eu queria mostrar para você, no vídeo de hoje, que é um vídeo voltado, para personalização de layouts, e criação de template, aqui, no Adobe Audition CC 2019, então, espero que você tenha gostado do vídeo, desculpa pelo tamanho, que ficou um pouquinho grande o vídeo, mas, é porque não dava para fazer um vídeo menor, baseado na quantidade de coisas, que eu precisava te mostrar aqui, e é isso, se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, porque, o seu feedback também, é muito importante, comenta aqui, se você gostou, ou se você não gostou, enfim, alguma coisa, até na forma, com que eu passo o conteúdo, também, se não tiver legal, me fala aqui, para a gente poder, se adequar, ao que ficar melhor, para você, que assiste o conteúdo, aqui desse canal, no mais, se você tem interesse, em fazer um curso, de edição de áudio, e vídeo, voltado para publicidade, e propaganda, me chama aqui, para te falar um pouco mais, do curso, e é isso aí, no mais, muito obrigado, e a gente se fala, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.